Música Aqui com vocês galera, Bruno Allan para mais um vídeo para vocês Esse vídeo é um vídeo rápido, é um vlog rápido galera Só para avisar para vocês galera, é o seguinte, hoje pela parte da manhã Eu acordei, como sempre, todos os dias né E tinha no Whatsapp um pedido ali para me upar conta de um amigo nosso lá do comando E cara, quando eu me deparei, liguei o meu PS3 que tem um mod menu Que eu vou até, inclusive vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu setup aqui como é que está Galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui Esse PS3 aqui galera, esse PS3 aqui é o PS3 que eu gravo, que eu jogo com vocês aí Que sou acostumado a jogar com vocês, que eu gravo os vídeos, beleza Aqui está minha plaquinha de captura Essa placa de captura aqui, está aqui os cabos todos aqui Cabo componente, beleza Porque o PS3 tem um bloqueio aí para HDMI Aqui está o meu HD externo galera De 1TB, beleza E esse aqui é o meu PC Gamer Que eu comprei agora há pouco tempo E ali está a fiação todinha Aqui está os meus jogos galera, que eu costumo jogar Beleza Meu teclado Aqui o meu monitor galera do meu PC, beleza Galera, esse daqui é o PS3 que tem o mod menu galera Que eu costumo upar a conta aí de vocês, beleza Mas galera, infelizmente esse vídeo aqui que eu estou fazendo é um vídeo para mostrar para vocês galera E estou muito decepcionado com a Rockstar Galera, fui banido Vou mostrar para vocês aqui, ele está ligadinho aqui, vocês podem ver Esse aqui está ligado E esse aqui não está ligado, beleza Galera, olha só na TV Dá para vocês lerem aí É galera, você foi banido do Grand Theft Auto Online Galera, é isso aí Só para mostrar para vocês um pouco Mas é o seguinte galera É o seguinte, vou estar aqui falando aqui para vocês Não vou parar não galera Não vou parar não Eu falei em um vídeo, se vocês forem buscar lá atrás Tem um vídeo lá que eu estou mostrando que eu estou muito insatisfeito com a Rockstar E eu falei que eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, vou continuar fazendo Beleza Se a Rockstar me banir eu vou comprar outro PS3 Instalo de novo e vou continuar fazendo para vocês E eu faço gratuito mesmo para quem é inscrito do canal aí Para quem é meu amigo mesmo de coração Vai estar sempre comigo, beleza galera É o seguinte Não vou parar por aqui não Vou ficar até aqui Fui banido mesmo Fui banido sim Mas galera, não vou parar não Vou estar atrás aqui de outro PS3 Vou comprar outro PS3 Vou instalar o mod menu e vou estar impondo a conta de vocês galera Não esquenta a cabeça não Eu que fui banido e não estou esquentando a cabeça Esse aqui já foi Vai ter vários outros Beleza galera Inscreva-se no nosso canal Compartilhe com seus amigos Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar aquele tapão no gostei E até o próximo vídeo galera Fui E galera Seguinte, seguinte, seguinte Está aqui o meu filho Vem cá, vem cá Bruno Esqueci de falar E aí galera Galera Esse aqui é o Bruno Não esqueça Olha só Inscreva-se no canal do meu filho aqui Para ajudar ele Beleza Bruno Já está com 218 inscritos Bruno Gameplay Joga H E joga Minecraft Esse tipo de jogo aí Beleza Ele é pró galera É pró Beleza Tamo junto Inscreva-se no nosso canal Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo galera Fui Tchau 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 Tchau